LUNSPACE 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 E o Redmond Tila Que é toda a terra Mas tudo que é essa Olá, meu amor Olá, meu marido Que eu tô sentindo Se não é uma história Eu não quero Te contar Chuchê Eu vou até fazer show sentadinha Eu quero animação Que eu tomo vários prêmios Cês tão cansados Cês ficam nas suas casas Não quero ninguém cansado Aqui na moate Vamos, gente, animação Seu adversário Eu pulo Vamos, gente, animação Caralho Parou Quem é esse DJ de caralho que tá aí? Ô, você tá? Cadê você que eu tô te vendo? Não, não precisa ver Você disse que o pessoal tá cansado e você senta Oi? Você fica sentada Eu tô sentada Por que comigo? Ô, meu amor Ouvindo, meu amor Volta pro DJ Caralho Tá vendo que eu tô fazendo E te lembra? Não, mano Não, mano E te lembra? Não, mano E te lembra? Não, mano Ô, meu DJ Ô, DJ Voce que me dá pra falar Olha a tomar aí no cu Olha, gente Eu tô tão cheia que eu dependo dos aplausos de vocês pra dar no dono, pra dar no gerente pra dar no funcionário e ganhar no ato Ah, por uma dor ouvir, eu só mentir o meu amor ganhar no ato e tudo foi esse que dá um arraso e tudo foi esse que dá um arraso essa filha da puta dessa DJ bate e fudeu a sua maligona vai pra casa do caralho moleque, essa aqui é pra todas as suas amigas raparigas desnaceia do natal eu vou te falar e quando você tá botando a luz da minha sabe quem esse DJ tá mentirando? você tá mentirando como viadino? sim quem é esse DJ? é novo? é novo, é novo? é o Alex que tá nesse vídeo ah, se for o Vitor não aprendi mas eu entendi mas eu entendi mas eu entendi mas eu entendi como já entendi ali lá mas eu entendi 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 o Vitor primeiro eu queria saber onde está o Oli o Vitor subiu onde o Vitor tá Alex? tô no veneno ah, tá no camarim? sem mexer na minha bolsa a gente nunca sabe é o dono mas ó Vitor por que você tá no camarim? não quer falar primeiro pro pessoal a gente ao vivo? não, não ó pra se fodei também você já vem, tá? oi Vitor do Educação parece que nós temos uma despedida solteira o nome da pessoa eu falo boa noite, não? boa noite boa noite Juciane quem é? ela é fruta ou alguém mostra pra ela como chegar até aqui, não? oi vem cá, o Ju e quem vai dar aniversário antes aqui? vamos ver mas eu tenho tudo aqui a vontade ó Romário cadê Romário? Romário? vem rapidinho Romário Igor Igor tá aí? ó o bicho levantando a mão e eu não tô olhando pra ele vem Igor esse é bom ai que feminina me lembrou meio nudo Davi ou David? Davi é você? vem isso é David ou Davi? meu cu o bicho sobe essa bicha ainda quer tá aqui mona sobe por aqui viatão Marcos Marcos você é o Marcos? por favor Marcos que alegria viu? faltou o nome de senhor Felipe Felipe tem o nome desculpa tem sim ah tá tem sim Felipe não fez se fodeu tem sim que forma assim? você tá velhando um torto também meu amor? se minha beleza te incomoda eu não posso fazer nada por você entendeu? então vem cá você é quem? oi? 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 Gente, eu olhava pela televisão a Cat e eu achava meio estranha. Mas, pessoalmente, quem concorda comigo vai aplaudir agora. Você? Marcos. Marcos e Marcos é o mais lindo dos três, né? Cadê o Lalo Felipe? Vai vir ou não? O seu aniversário foi quando? É hoje. Trouxe bolo? Não, não, não. Olha, ele está fazendo... Vai, faz o que a Lalo, vamos ver, modelo. Vestiu o cabelo, cortado lá na baia. Você foi quando, no aniversário? Olha, que bom. E você? Vai de bom, se tem jeito. Ah, beijo. Isso numa casa de família, no almoço de domingo. Vestiu a família toda. Foi quando? Foi quando? É hoje. Bolo? Não. Então fica para as três sem deixar ir lá. Oi, meu avô. Foi ontem? Meu cu. Meu cu. Meu cu. Vê então, substitui o Felipe. O Felipe. Pronto? Mas deixa todo mundo pular no arco. Foi ontem então? E você vai casar, né, moleque? Vou falar já já para você, o seu marido está fazendo agora lá na sua casa. E você então é o? Lucas. Capítulo? Mentira. Pega aqui para você ver, Davi. Pega também, ô Kate. Delícia. Você é quem? Foi. Que perguntador, amigo. Ele entrou no ônibus, o ônibus todo já. O povo cata, né, Mapo? Fala com você já já. Você está onde é? Zona Leste está em Paulista. Não é melhor só falar sobre o Itaim? Oi, você? Tá bom, José. As coisas tá piuas, né? Você tem, amigo, já. A gente não vai ver como é que eles vão. Você é meu amor, Galdi. De? Queныqueira. Nossa, gostei das moradinhas dos Paios? Vou até mandar mesmo. Vamos saber a profissão? Fala com vocês, A Jair ou Ivar? Mentira! Não é garçom que fala! Você é novo de um programa? Um dois! Bicha, vai passar fome! Deixa eu ver a cozinha! Olha, é mágoadíssimo! Oi? Deixa ver a foto! Deixa ver a foto! Pega o celular, deixa ver! Mas é tudo louco, gente! Ficou pior que a Mari Maravilha! E você? Trabalha com o quê? Já acabou? Ah, mentira! Que cinema! Bicha, essa bicha é dentite! Bicha, você tá fazendo cabelo de pés! Quando você bate na venda... Ah! Atendente! E você, Kate? A gente derrubou! Que delícia! E você? Marco? Beleira! Cadê? Beleira! Ah, tá beleira, né? Oi? Gostou? É o melhor que chama! Olha, então vai dar o cartão! Vou me falar, você já faz um pouquinho que eu vou falar com a menina que vai casar? Tem que dar uma coisa! Me conta uma coisa! Você casa quando? Ah, mas é difícil a comunicação, gente! Você casa quando? 21 de janeiro! 21 de janeiro! Quanto chama seu marido? Seu doido, né ainda? Igo! Igo, há quanto tempo vocês estão juntos? Igo! Igo, há quanto tempo vocês estão juntos? Igo! Já chupou? Claro! Porque se não for pra chupar, eu nem fico! Nem foda! Me chura! Vintem! Qual era a profissão dessa mulher? Puta! Vamos entrar atrás, é? Puta! 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 Menina! Menina! Menina é uma coisa, o Chavelinho! É... Dia 21! Dia de Tiradentes, né? Você vai tirar o que dele? A Brinca, né? Não sei se conhecer aonde. Você tá onde, primeiro lugar? Seu Chavelinho! No casamento era a mesma, né? Que tal com as amigas? Ninguém, o namorado tá bem noivo, tá onde agora? Mateu Igui! Mateu Igui! Mateu Igui! Olha, mentira, ele foi fazer a festa em outro lugar. Mas, ah, olha, deve estar... Fala o nome de um lugar escuro que o marido dela tá! Mateu Igui! É porque tá acabando usando o Igui, e aí ele tá... Tome, 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 tome! Olha, mas parabéns e obrigado por... Vamos aplaudir a menina! E eu vou estar no dia do casamento e quero chegar com o programa de honra! E eu e a David. Vem, David, vamos ver que a gente tá gostando de honra. Vamos andando, tranquila, hein, David? Caralho! Vem, David! Ah, você cai, né? Olha, vamos então... Vem dois meninos pra cá. Tá? A menina noiva vai no meio. A gente tem prêmio. Vamos tocar uma música. O Michel, né? Vixa! Cata, vamos supor que eu sou a pessoa que vou pegar esse Michel. Vamos ver minha atração na hora que vejo o Michel, hein? Vem! 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 Aquela que vai embora, né, mona? Vem! 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 Tá ótimo! Obrigada! Obrigada! É por causa do tempo, né? Vamos aplaudir todos pela participação. Eu vi um outro ritmo agora. Fora essa do quadro, o próximo ritmo, quem for bem vai ganhar dois prêmios. Você tá confi... Uh! Acabou a luz! Você tá confiante? Não! Vem! 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 Não? Não! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! 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 Não! Nossa! Deixa eu gritar! Vem! 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 Ai, Alex, por favor, eu vou pedir mais um ritmo porque tá difícil escolher o melhor. Ai, gente, o último. Ó, o que é? Que movimento esse? Que movimento? Ih, a mapoia puta vez, vem, caralho, vem, 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 vem. Ai, até eu veidei, gente. Ah, gente, vem no peito, vem na penteia, amassar o cu, vem no fechão, um bocadinho de leite. Vamos lá, aplausos melhores. Ai, bate cabelo, vamos lá, bate cabelo, ó. Que a gente arrasa. O último ritmo, hein, caralho. Vai um pouquinho pra lá. Só apertar play, Alex. Ai, bate cabelo. O Senhor da Igreja faz Belém, 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 Belém. O Senhor da Igreja faz Belém, Belém. O Senhor da Igreja faz Belém, Belém, Belém. O Senhor da Igreja faz 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 Belém. A capuxa é uma leve vencedora. Se a cor é branca ou anaranja. Branca. Não vai ficar tudo uma forç sleeping. Você gosta? Obrigada, viu? Aplausos pra ela. Sai por aqui quem Sandro não mexe em nada lá dentro. A primeira coisa que ela pega é a bolsa do apresentador. Vamos lá, dos dois, um ganha e um perde. O que? Não, 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 não. Tá confiante? Não, você não quer ir lá. O que vale é uma edificação. Mas não dá pra mim isso. Ah, besteira. Vamos lá, David. Michel. Ó, mas você ganha mais um convite pra não vir sozinho, tá bom, Michel? Você trabalha onde pra gente ir lá fazer programa com você? Trabalho no Michel. Ah, você não faz Michel? Melhor, né? Melhor, porque eu vi que nem ia nem pro café. Tá bom? Tá perdendo, dá uma resposta lá. Mentira. Eu tenho. Deixa eu vencer. E de novo, David? Só uma gente embora. Pega de novo pra gente ver. Deixa o David pegar. Não entendi. Vamos ali pra gente ver. Vamos lá. Não, comigo não tem particularidade. Se o público não pode ir, eu vou chupar sua rola agora e encerra. Juga, chupa, 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 chupa. Vinha de volta que eu vou fazer cool, É. Parra. Brindadeira. Viu? Depois você manda uma foto pra mim? Deixa foca Não entendi Quanto é isso? Tá louca que tem meu número Filho Então tá, você tá querendo acabar com a minha carreira Uma outra falou que tem meu número Não tô mais na orelhão Aplausos pro Dente Que agradeço Obrigado Aplausos pro Dente Já pode descer Já pode descer Vai pra Pente na casa do cara Obrigado Aplausos pro Dente Gente, pra terminar Eu quero fazer Primeiramente, pode aplaudir meu livro Minha biografia Eu vou estar aqui embaixo na chapelaria Por favor Alex De Carol Vamos dar pra gente de Carol Aplausos pro Dente Aplausos pro Dente Dente Aplausos pro Dente Aplausos pro Dente Aplausos pro Dente